Há alguns dias, John Tobias, um dos criadores da história de Mortal Kombat desde a sua origem, ele fez alguns tweets contando desde histórias sobre Shamsung e Kano. Eu tenho uma super teoria de que o Shamsung é o verdadeiro final canônico de Mortal Kombat Aftermath. No vídeo de hoje eu vou te contar por que o Shamsung vai ser o final canônico de Aftermath e por onde é que o Mortal Kombat próximo game vai andar. Olá, seja bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou o Kao Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o final canônico de Shamsung, que é algo que eu estou querendo falar há muito tempo, que na minha concepção é o final que nós teremos como canone principal no próximo Mortal Kombat. Inclusive, os tweets do John Tobias reforçaram muito isso. Mas antes da gente continuar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias e eu estou te contando tudo o que está acontecendo no universo nerd. Vem ficar conectado e cada vez mais nerd. O que acontece é que após o John Tobias falar no Twitter algumas coisas muito importantes sobre a criação do Shamsung, no primeiro arcabouço, ele mostra inclusive um domínio técnico e criativo absurdo. Ele fala que alguns conceitos inclusive nem estavam todos completamente desenvolvidos ao longo da criação de Mortal Kombat. Só que o que acontece é que Shamsung, antes de ser o nosso anfitrião do torneio, ele foi um de nossos combatentes. O que deixa uma pista clara para que Shamsung já foi um dos escolhidos do plano terreno. Sabe o que é isso da brecha? Que é Aftermath, quando a gente vê duas linhas do tempo tomando direções diferentes, uma com Liu Kang, o deus do trovão e do fogo, nos protegendo, indo convocar o Gran Kung Lao para que ele fosse o grande guerreiro dele, e propôs toda uma nova abordagem para o Mortal Kombat, isso mostra que aqui seria um novo reboot. Já o caso do Shamsung, não. Ele dominou todos os guerreiros que estavam do nosso lado e agora todos são escravos dele, inclusive mostrando Fujin e Raiden como lacaios. Mas por que eu trago esse tema para a gente conversar sobre isso hoje? Isso tem ficado cada vez mais claro. O Ed Boon há pouco tempo deu uma entrevista sobre o Aftermath e diz que ainda não haviam escolhido, que eles só escolhem o final canônico quando eles vão começar a desenvolver o próximo game. Só que os tweets do John Tobias já apontam para essa direção do Shamsung. O que acontece no final do Shamsung? Como ele derrotou todos os combatentes, ele escravizou o plano terreno, escravizou Eden, a Exoterra, está tudo ali dentro do pacote, já é tudo do domínio dele, tem dois lugares que ainda não foram dominados. O primeiro é o plano do caos. O plano do caos, o maior combatente que a gente teve já apresentado naquele momento, foi o Havik, inclusive um necromante poderosíssimo, que domina magias antigas, como as próprias Kamidogu, que são os rituais do Sam. E somando isso a um material antigo que está vazando, há algum tempo eles têm introduzido os deuses anciões dentro do Mortal Kombat. A gente antigamente conhecia quem de deus ancião? Grandin e Shinnok. Agora a gente já teve logo de cara Citrion e a Krônica. Só que o que acontece é que agora nós temos quatro deuses ancestrais poderosos aí, e alguns desses outros deuses vêm aparecendo na história contada em Mortal Kombat 11, somado com o Aftermath, só que algumas artes desses personagens têm vazados. Os deuses ocupam o plano da Ordem. Inclusive muitos outros personagens importantes vêm do plano da Ordem. O que acontece é que tem muita possibilidade de nós vermos um próximo Mortal Kombat, dado essas pistas que o John Tobias está deixando pra gente, visto que o John Tobias está falando que o Shang Tsung é importante, ele tem que ter uma importância maior e tudo mais. Ele já foi um dos nossos combatentes, ele é anfitrião após perder pro Kung Lao, mas antes do Kung Lao ser campeão, ele era o campeão. Ele era o campeão da Terra. E aí o Shang Tsung, ele perde a alma pro Shao Kahn, quando o Shao Kahn propõe pra ele, tipo, ele perder o torneio pro Kung Lao, e fala, ó, me dá a sua alma aí que a gente resolve o rolê. E aí ele vira um caçador de almas, porque catou a alma dele, ele sai lá catando de todo mundo. Mas houve uma época em que ele foi o grande escolhido. Pensem só, a história fica muito mais interessante e com o arcabouço muito melhor se todos os personagens agora lutarem do lado de Shang Tsung, e aí quais os personagens que virão a seguir? Os personagens que são do plano da Ordem, do plano do caos, eles vão lutar pros seus domínios, ao mesmo tempo que nós, do plano terreno, vamos tentar nos libertar, bem como Edenia e Exo Terra. Eu gosto muito dessa minha teoria de que o final canônico é o do Shang Tsung. Principalmente porque tem pistas do Ed Boon, tem pistas do John Tobias, tem pistas de tudo. Eu tinha recebido os tweets no mesmo dia, mas como tem um monte de gente enchendo o saco sobre eu falar de alguns assuntos que estão em voga no Mortal Kombat, eu tava evitando, mas eu tava super afim. Então eu vim aqui dar o meu posicionamento, porque eu acho justo vocês entenderem por onde é que nós estamos perpassando sobre tudo que tá acontecendo em Mortal Kombat. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o Carl Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Sabe, eu sempre assino as notificações de tudo que o Ed Boon publica, tudo que o John Tobias publica e tudo que a Netherrealm publica. Só que muitas pessoas acham que só elas estão tendo acesso a determinados conteúdos. Eu sempre vou recomendar pra vocês, que pra vocês terem os conteúdos em primeira mão, eu sempre aviso o mais rápido que eu consigo. Mas, se você assina o conteúdo do John Tobias e do Ed Boon, beleza que o John Tobias não está mais envolvido, mas ele é quem domina o arcabouço de Mortal Kombat. Foi ele quem desenvolveu toda a mitologia que a gente conhece. Ele esteve na franquia ali dentro do desenvolvimento, até o Mortal Kombat Mitology do Sub-Zero, até o Mortal Kombat 4, ele ainda tava ali nesse desenvolvimento. Ele sai da franquia e todo mundo achou que ele tava tretadaço ainda com o Ed Boon, mas o que caiu por terra quando a gente tem o Mortal Kombat 9. Listo que o John Tobias ficou de boinha, pra eles utilizaram o Nib Saibot, que inclusive apareceu de novo em Mortal Kombat 11 e tá ganhando mais destaque. Isso tudo nos mostra que os dois não estão tretando. Então, fiquem tranquilos, existem muitas possibilidades de que Shamsung seja o verdadeiro final canônico que vão utilizar pra construir o próximo jogo. Eu vou lá. Beijocas.